Eu sou o Felipe Bernardes, sou médico, estudei aqui no castelo entre 93 a 95. Sempre tive vontade de estudar nessa escola, pelas referências que eu tinha. E assim que tive a oportunidade, comecei a cursar meu primeiro ano no ensino médio aqui. Eu sou tetra-neto do Visconde de Araújo. Minha avó nasceu aqui, no solar de Monte Elísio. Depois que o solar foi vendido para as irmãs, Salesiana, foi criado o Colégio Castelo. Minha mãe também estudou aqui, ela fez curso de formação de professores. Além disso, meus pais se casaram na capela do castelo. Eu sempre ouvia falar do castelo com referências, então optei por colocar meus filhos aqui. Tenho muito orgulho de ter perpetuado essa história, de ter estudado e agora eles aqui também, no mesmo colégio que eu estudei. Inscreva-se por aqui.